Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, estamos aqui ó Pai na Tua presença, na Tua santa e gloriosa presença Pai para Te louvar, para Te exaltar, para Te engrandecer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória de todo louvor, de toda adoração nos céus e na terra, Tu és tremendo ó Pai, Tu mereces a honra, a glória, o louvor a adoração, a magnitude nos céus e na terra, Pai Santo, Santo, Santo és o Teu nome Jesus estamos aqui ó Deus, mais uma vez na Tua presença, diante de Ti, para Te louvar, para Te agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença Pai abençoa cada vida neste momento, que se encontre diante de Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua presença Pai venha abençoar de uma forma tremenda e maravilhosa, derrama Pai da Tua misericórdia, da Tua compaixão do Teu amor sobre cada vida neste momento, Pai nós Te rogamos também de forma especial pelo mês ó Pai, abençoa o mês, ó Pai abençoa o mês, o mês, esta pessoa tem um mês abençoado em nome de Jesus, em todas, em todas ó Pai, em todas as áreas da sua vida, seja abençoado seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, tenha o mês abençoado em nome de Jesus Ó Pai, abençoa o mês desta pessoa. Ó Pai, abençoa o mês dela. Deus querido, Deus amado, tenha um mês abençoado, em nome de Jesus. Ó Pai, tenha um mês abençoado, em nome de Jesus, abençoa o mês dela. Abençoa, Pai. Pai amado, na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, na área familiar, na área amorosa. Pai amado, Pai eterno, na área profissional, na área intelectual, na área da saúde, Pai, em todas as áreas. Abençoa, Pai. Este mês vai ser um mês abençoado. Este mês vai ser um mês diferenciado. É neste mês que vai se concretizar a vitória. É neste mês que vai se concretizar a bênção, a realização. Ó Pai, a concretização daquilo que ela busca, daquilo que ela pede, daquilo que ela roga, daquilo que ela clama. Pai, abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Tenha um mês abençoado. Um mês abençoado. Um mês abençoado agora, em nome de Jesus. Seja abençoado o teu mês agora. Em nome de Jesus. Tenha um mês abençoado agora. Na autoridade que há do nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus de Nazareth. Seja abençoado. Vitória, vitória, vitória e bênção. Em nome de Jesus.